Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre misericórdia. E o tema do nosso programa hoje é A Pecadora Encontra em Jesus a Misericórdia. Estamos iniciando um novo mês. Desejamos que você e sua família estejam bem. Neste mês refletiremos sobre a misericórdia, um tema muito propício para os nossos tempos, uma vez que vemos prevalecer no mundo atitudes de ódio, falta de amor e compaixão. Só um coração misericordioso é capaz de superar tão grande desafio. Ouçamos o Papa. Misericórdia e mísera são as duas palavras que Santo Agostinho utiliza para descrever o encontro de Jesus com a adúltera. Misericórdia e mísera não podia encontrar a expressão mais bela e coerente do que esta, para fazer compreender o mistério do amor de Deus quando vem ao encontro do pecador. Ficaram apenas eles dois, a mísera e a misericórdia. Quanta piedade e justiça divina nesta narração. O seu ensinamento, ao mesmo tempo que ilumina, indica o caminho que somos chamados a percorrer. Encontraram-se uma mulher e Jesus, ela adúltera e segundo a lei, julgada passível de lapidação. Ele que, com a sua pregação e o dom total de si mesmo, que o levará até a cruz, reconduziu a lei mosaica ao seu intento originário genuíno. No centro, não temos a lei e a justiça legal, mas o amor de Deus, que sabe ler no coração de cada pessoa, incluindo o seu desejo mais oculto e que deve ter a primazia sobre tudo. Entretanto, nesta narração evangélica, não se encontram o pecado e o juízo em abstrato, mas uma pecadora e o salvador. Jesus fixou nos olhos aquela mulher e leu no seu coração. Lá encontrou o desejo de ser compreendida, perdoada e libertada. A miséria do pecado foi revestida pela misericórdia do amor. Jesus Cristo sendo Deus, Disto não se aproveitou, Rebaixou-se a si mesmo, Feito escravo se encontrou, Rebaixou-se a si mesmo, Feito escravo se encontrou, Ser igual a um de nós, Era pouco pra Jesus, O melhor se obedeceu, Indo até morrer na cruz. O melhor se obedeceu, Indo até morrer na cruz. Deus por isso elevou, E o nome tal lhe deu, Que se curva em diante dele, O inferno, a terra, o céu, Que se curva em diante dele, O inferno, a terra, o céu, Toda língua então confesse, Para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor, Para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor, Para a glória de Deus Pai, Deus pedeceu, O Senhor pereceu este bendito, Ao Senhor daquela cruz, Ao Seu Pai e ao Divino, A glória de Deus Pai, Ao Divino, Toda glória tem Jesus é o Senhor, Rezemos Senhor Jesus, Tu que sabes acolher aqueles que caíram em pecado Ajuda-nos a olhar os nossos irmãos e a nós mesmos Como instrumentos do Teu amor e misericórdia Amém Oh, ofereço este bendito ao Senhor daquela cruz Ao Seu Pai e ao Divino, toda glória amém, Jesus Ao Seu Pai e ao Divino, toda glória amém, Jesus Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio Amanhã neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre Assim como fez e nos ensinou São Paulo Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação Venha você também fazer parte desta missão Entre em contato conosco através das nossas redes sociais Facebook Irmãs Paulinas E Instagram Irmãs.Paulinas.vocacional Receração e Facebook Irmãs.com Legenda Adriana Zanotto